O Marcos vai repercutir aqui um acidente na 458, onde pai e filha morreram nesse acidente, entre dois carros. Isso foi entre a cidade de Ipatinga e Ipaba, no Vale do Aço. O total, Marcos, a informação aqui de cinco pessoas ficaram feridas e estão internadas. Está tudo ok com o seu ódio, por favor, Marcos. Pois bem, Nico, a jovem, né, Lara Yasmin Silva, de apenas 14 anos, Ela estava internada em estado grave no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, porém, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu no início da noite do último sábado. O pai dela, Francis Mar Gonçalves de Oliveira, de apenas de 44 anos, ele morreu na hora. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Francis Mar conduzia o carro dele pela BR-458, quando, na altura do quilômetro 134, rodovia essa que liga o município de Ipatinga, Ipaba, ele bateu de frente contra um carro da Prefeitura de Entre Folhas. A Polícia Militar compareceu ao acidente, como também o SAMU e corpo de bombeiros. No carro, além de Francis Mar, né, que conduzia o veículo e a filha dele, a Lara, estava também a esposa de Francis Mar e também uma filha do casal de apenas 6 anos e um amigo da família. Essas três vítimas foram levadas para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, onde lá receberam atendimento. Os corpos de Lara e o pai dela, Francis Mar, foram sepultados na tarde de ontem no município de Ipatinga. Nico, a gente fez contato hoje cedo com a Prefeitura de Entre Folhas e, por meio da assessoria do governo municipal, eles disseram que o motorista, né, do carro da Prefeitura de Entre Folhas, que envolveu neste acidente na 458, ele passa bem, porém está abalado psicologicamente e está sendo acompanhado por profissionais de saúde do município. A Prefeitura de Entre Folhas, ainda em nota, informou que acompanha o desenrolar, né, investiga, né, acompanha as investigações deste acidente que está sendo feita pela Polícia Civil e, né, agora aguarda, né, as circunstâncias, né, que provocou esse grave acidente ocorrido na noite da última sexta-feira na BR-458, aqui no Vale do Aço. Eu volto com você, Nico. É, obrigado, viu, Marcos. A gente fica... a gente fica deprimido vendo a cena dessa, sabendo, tá... É que sempre a gente está falando aqui de morte de pessoas, mas aí você vai falar que morre pai e filho no mesmo acidente, nossa, a cabeça da gente... é... muita tristeza, muita tragédia. Obrigado, viu, Marcos.